Na descrição, queria agradecer a todo mundo da Esmina aí, mano, tá com a gente aí desde sempre, demorou? É nóis, tamo junto, vamos finalizar aqui com a polêmica da Rota. Não, eu, cara, eu admiro... Não, tem que ser polêmica agora. Não, não, polêmica. Polêmica pelo fato de, eu admiro demais, os caras são... Pô, é elite, cara, a Rota é elite, quem gosta de patrulhamento, a Rota é o local pra quem gosta de patrulhamento. Só que bem na época da fase de tenente que eu queria ir, eu acabei me envolvendo em umas ocorrências de resistência. Meu, é uma história longa. Ocorrência de homicídio, geralmente, é uma ocorrência que as pessoas não interpretam bem, maculam. E aí, por causa de ocorrência de resistência, eu acabei... Eu tive um... É, ocorrências mal contadas de ocorrência de troca de tiros. Um fala uma coisa, fala outra, cara, vários policiais que trocaram tiro, que tiveram ocorrência de homicídio. Que vão, né, que vão pro confronto. Eles acabam, as pessoas tentando imputar algumas coisas pra eles, tentando dizer que os caras... É... Tem ocorrência que às vezes não é do cara. Enfim, ocorrência de resistência, de troca de tiros, é uma ocorrência complicada. Eu tava vindo bem de uma fase que tava com ocorrência de troca de tiros. Eu fiquei desanimado porque você sofre, aí é advogado, é estresse. Cara, isso é extremamente cansativo. E aí, eu acabei não pedindo mais. Mas, porra, sem dúvida, pra mim, cara, é um... Se Deus me permitisse um dia trabalhar lá, com certeza. Mas na época que dava, você tem que ir tenente novo. Se você não for tenente novo, é difícil você ir pra rota. Tenente antigo. Então, você tem que ter... Porque o que acontece? Cara, na rota é o local onde você vai lidar com o crime organizado. É onde você vai realmente... Então, as chances de confronto lá são maiores. Isso é natural. Então, você tem que ir com tenente novo, com pouca ocorrência de troca de tiros e tal. Mas, sem dúvida nenhuma, eu admiro demais, cara. Se Deus me desse um dia a oportunidade de falar, meu, vai pra rota... Porra, sem dúvida nenhuma. Eu não penso duas vezes, cara. É unidade de elite, rota é rota. Não tem... Não tem o que falar. Os caras são... É a tropa de elite. Não tem o que falar, cara. O olho brilha, sem dúvida nenhuma. Se os caras te chamarem hoje, você vai? Pô, vou ontem.